Maquinário de alta qualidade e bom preço tem nome! É KM Máquinas e hoje com esta oferta especial, esse guindaste hidráulico KM 12000. É excelente, viu? Ele tem duas lanças hidráulicas, duas mecânicas, capacidade máxima de carga de até 6 toneladas e sabe por quanto? Apenas, apenas, apenas 55 mil! E você pode financiar, viu? Não tem problema nenhum. Você pode financiar em até 48 vezes pelo BNDES ou em até 10 anos pelo SEM.